Vamos fazer a leitura do texto e em seguida fazer os exercícios. Página 6. A menina sonhadora. A menina nasceu com dons maravilhosos. Sempre gostou de ver sua mãe trabalhando com reciclagem nos quadros que pintava e sonhava em um dia ter sua própria galeria. Ela ficava observando o trabalho de sua mãe, que utilizava materiais como tampas de garrafa, embalagens plásticas, latas vazias, barbantes, potes de sorvete e outros tipos de material. E encantava-se cada vez mais, pois a cada dia que passava, ela aprendia uma coisa nova. Leandra conversava muito com sua mãe e deixava claro que era isso que ela queria para sua vida. As duas passavam horas juntas e Leandra sentia-se feliz. Um dia, ao voltar da escola, ela disse para sua mãe que quando crescesse queria ensinar às crianças carentes tudo o que estava aprendendo. A mãe, curiosa, perguntou-lhe, filha, afinal, o que quer ser quando crescer? Ah, mãe, quero ser uma grande artista, assim como a senhora, mas também quero ensinar às crianças carentes tudo o que aprendi. Na aula de arte, Leandra sempre criava coisas lindas e seus amigos ficavam a admirar suas obras e seus desenhos eram encantadores e todos da escola comentavam o que ela fazia. Um dia, na escola, na aula de arte, a professora falou para alguns artistas importantes como Leonardo da Vinci, Tarsila do Amaral, Portinari e etc. Fiquei encantada com a beleza dos quadros deles, mamãe, quero realmente ser uma artista, achei maravilhoso, tia Rosa ensinando como desenhar, pintar. Hum, a aula hoje foi muito boa. A mãe ficou encantada com o entusiasmo da filha e teve uma ideia. Filha, pegue a maior quantidade de objetos reciclados possível e vamos fazer um belo quadro com esses materiais. Página 7. Leandra foi trazendo tudo o que acreditava não ter mais utilidade. Cordão, fita, tampas de garrafa, palitos e tantos outros. A menina foi para o simples ateliê de sua mãe e começou a realizar o seu trabalho. Ao terminar, sua mãe nem acreditava no que estava vendo e foi logo dizendo Como já falei, a mãe de Leandra sempre colocava seus quadros no terraço de sua casa, que funcionava como uma galeria e nesse dia colocou também os de sua filha. Os quadros feitos por Leandra tinham um toque especial. Suas telas sempre tinham objetos reciclados e chamavam muito a atenção das pessoas. Na primeira semana, Leandra fez dois quadros que logo foram vendidos. E ela saía transformando os objetos simples e que não tinham utilidade em algo lindo e especial. Seus trabalhos eram invenção de sua própria cabeça, pois como Leandra era simples e de poucos recursos, a partir do meio em que vivia foi criada sua arte e dando-lhe vida. Leandra gostava de criar, mas não deixava de estudar a história das pessoas que transformaram a cultura com o seu dom e sua arte. Na comunidade, todos já conheciam o trabalho da menina e a professora tinha grande orgulho de sua aluna. Em uma de suas aulas de arte, a professora propôs aos alunos que fizessem uma visita a uma pinacoteca. Mas o que é uma pinacoteca, professora? Perguntou Leandra. Pinacoteca nada mais é que um museu onde se reúne em seu acervo obras de grandes pintores. Todos se animaram para o passeio e Leandra ainda mais, pois ficaram ansiosas para chegar o grande dia. No dia marcado, todos compareceram e ficaram encantados com a exposição. Leandra não parava de observar cada detalhe dos quadros. No dia seguinte, a professora propôs na sala de aula organizar com os alunos uma exposição para mostrar aos pais deles. Página 8. Junto aos alunos, ela elaborou um projeto para ser trabalhado durante a unidade. Pequenos alunos, grandes artistas. Cujo objetivo maior era a utilização de materiais reciclados na sala de aula. Em cada semana, seria feito um trabalho na tela, com diferentes materiais. Na primeira semana, o trabalho foi feito com sementes e folhas de vegetais. Na outra, com materiais de costura, botão, elásticos, fitas, linhas e outros objetos. Sempre com a orientação da professora de arte. Na semana seguinte, os alunos realizaram um trabalho com diversas tampas de garrafa e palitos. Os meses se passaram e, ao final da unidade, a turma já tinha uma grande diversidade de trabalhos realizados. Com os trabalhos terminados, a ansiedade tomou conta de Leandra. A menina estava eufórica. Contava os minutos para mostrar suas obras de arte. No decorrer da confecção dos trabalhos, ela não falou nada para sua mãe, pois queria fazer uma surpresa. Na noite que aconteceu o grande dia, Leandra quase não dormiu, sonhando em como seria expor trabalhos feitos com tanta amor e dedicação. Imaginava-se dando autógrafos e falando sobre suas obras de arte. A exposição parecia ser só dela. E, em meio ao sonho, se via num grande salão, com crianças da comunidade, ensinando várias técnicas que havia aprendido ao longo de sua vida com sua mãe e sua professora. Ela estava radiante quando sua mãe entrou no quarto e disse Leandra, minha filha, está na hora de levantar. É hoje o dia da exposição, não é? Leandra pulou da cama e disse Sim, mamãe! Hoje é o grande dia! Ela levantou, tomou seu banho, cantarolando e feliz da vida. Arrumou-se, tomou café e seguiu para a escola com toda a família. Dessa vez, os pais e os seis irmãos também foram levar Leandra à escola, pois todos queriam participar desse momento tão especial na vida da pequena. A família, ao visitar a exposição, ficou encantada com o trabalho dos alunos e admirada com os belíssimos quadros da menina, pois seu talento era tão impressionante que algumas pessoas acreditavam que já era uma profissional. Página 9 Ao sair da escola, os pais de Leandra decidiram colocá-la em um curso de arte, para que a menina pudesse aprimorar ainda mais seus conhecimentos. Leandra ficou muito feliz com a decisão de seus pais e decidiu-se a cada aula de que participava. Mas Leandra não parou por aí, ao mesmo tempo que se destacava na escola, também ficava conhecida com seus trabalhos no curso de arte. Em casa, ela continuava ajudando sua mãe, e agora com mais eficiência e gerando mais lucro na galeria, onde expunha seus trabalhos. Seus quadros foram deixando marca por onde passavam, por serem bem diversificados. Aos poucos, ela foi se tornando conhecida. Aos 18 anos, Leandra continuava fazendo cursos, aprimorando suas técnicas, para que seu trabalho continuasse sendo mais reconhecido e mais valorizado. Com o passar dos anos, o terraço de sua casa já não suportava tantos trabalhos, e as duas, mãe e filha, resolveram alugar um espaço próximo à casa delas e abrir uma galeria de verdade, a Expo Feliz. Em pouco tempo, sua mãe, já cansada e sem condições de confeccionar os quadros, teve de deixar toda a responsabilidade nas mãos de Leandra, que assumiu a direção da galeria e todos os custos. Leandra abriu um espaço na galeria para dar aula às crianças carentes da comunidade, dando oportunidade para que elas pudessem desenvolver habilidades criativas e se tornar profissionais competentes. O sonho da menina estava se realizando. Leandra agora era uma artista plástica reconhecida mundialmente, e dava aula para a criança carente. Uma verdadeira empreendedora de sucesso. Oi, meus amores, e aí? O que acharam da história? Legal? E aí, Leandra, gostou do seu nome no livro? Página 10, já aprendi. Número 1. Leandra tinha um sonho. Pinte o quadro que se refere ao sonho de Leandra. Nós temos três quadros, vocês só vão pintar o que corresponde ao sonho da Leandra, segundo o nosso texto, tá bom? Número 2, ele pede para vocês marcarem um X na frase referente ao trabalho da mãe de Leandra. Temos três opções, vai marcar o X em apenas uma delas. Já na número 3, ele pede para vocês circular o nome do objeto que pode ser reciclado. Então, vocês vão circular só o que pode ser reciclado, ok? Página 11, exercício número 4. Procure no diagrama o nome de três artistas plásticos. Dois estão no livro. O outro tem uma imagem aí em cima que vai ajudar vocês a descobrir o nome do outro, ok? Letra A, ele pergunta se você já viu uma obra desses artistas. Se sim, vocês vão responder. Se não, não precisa. Na B, ele pergunta se você já foi a uma penacoteca e com quem. Se for, vai botar com quem foi. Na 5, caso você tenha ido, você vai botar o que achou. Se não foi, não vai responder. Vai botar que não foi, tá? Na 5, ele pede para você botar qual o seu sonho no quadrado. Vocês vão desenhar e lá na linha vocês vão escrever o seu sonho. Página 12, ele fala sobre sonhar. O sonho é o motivador da gente, certo? Então, nós temos três tipos de sonhos. De curto, médio e longo prazo. O de curto prazo vai ser aquele sonho que a gente consegue realizar em até um ano. Um exemplo para vocês, em até um ano, vocês conseguem se passar do terceiro para o quarto ano. Um sonho de médio prazo é vocês terminarem o quarto ano. Aí vai demorar um pouquinho mais do que o terceiro, né? Para o terceiro, faltam aí poucos meses agora. Já para terminar o quarto ano, vai demorar mais ou menos um ano, né? Para vocês conseguirem fazer isso. E o de longo prazo, ele vai demorar alguns anos para vocês realizá-lo. Um exemplo, comprar um carro, comprar uma casa, porque vocês ainda estão muito novinhos. Então, por isso, ele vai ser um sonho de longo prazo, ok? Nós temos também os sonhos pessoais e os sonhos coletivos. Os pessoais são aqueles que vocês querem para vocês, tá? E o coletivo é você incluindo seus amigos, seus familiares, ok? E para eu conseguir realizar o meu sonho, eu preciso planejar, anotar tudo, tá? E criar as minhas metas para conseguir atingir o que eu quero. Se eu não planejar, se eu não criar metas, eu não vou conseguir realizar o meu sonho, ok? E agora, os últimos exercícios para a gente finalizar. Página 14. Já aprendi. Se não tiver como pesquisar, jornal ou revista, vocês podem desenhar, tá? Não tem problema. Página 15. Exercício número 2. Ele pede para vocês desenharem um sonho coletivo. E mais embaixo, lá nas linhas, vocês vão escrever qual é a importância desse sonho para vocês, tá? Lembrando que o sonho coletivo é aquele que você... Não é só para você. É você e mais pessoas. Ou amigos, ou familiares, ou pessoas desconhecidas. É um sonho que você tem com outras pessoas. Página 16. Primeiro exercício é para você entrevistar um adulto. Vai seguir o que está aí no livro, tá? E mais embaixo, você vai representar, vai desenhar o seu sonho, tá bom? E agora, para finalizar, página 17. Ele pede para você representar por meio de colagem de figuras o sonho da menina do texto que a gente leu, tá? Da Leandra. E embaixo, o que Leandra fez para realizar o sonho dela. Só isso. Beijos. Até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau.